Cara, isso aí tá ficando uma coisa muito chata, né? Eu acho que os caras falam demais, é... O André Dias, o que eu sei, tem 30 anos quase. Jogou em Paissandu, Paraná e Goiás. Entendeu? Então, eu particularmente não saio do jogo falando nada. Eu fico quieto, tomo minha pancada, abri um corte na minha boca, não falei nada. Então, eu falei do Alex Silva, que o Alex Silva reclamou de um pisão no peito dele. Aí depois a namorada dele ficou nervosa e acabou respondendo. Acho que isso é normal. O que é acontecido com esse bolo? Quer dizer, o Arco muitas vezes necessita pra tomar conta do jogo e não deixar até que ele flua com tanta naturalidade quanto a gente gostaria. E, na verdade, o Kleber não falou nada. O Kleber fez a falta, o Alessandro é que xingou e aí... O Kleber do Palmeiras! O Kleber do Palmeiras! O Kleber do Palmeiras! O Kleber do Palmeiras! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.